Espírito de Deus Navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me, oh, enche-me, oh, enche-me Espírito, como eu preciso Doce Espírito, eu preciso Do renovo, eu preciso Espírito, Espírito Oh, enche-me, oh, enche-me Oh, enche-me, oh, enche-me Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Oh, vem, oh, vem Oh, vem, oh, vem E enche-me de novo Eu navegarei A CIDADE NO BRASIL